Olá meus amigos, sou eu aqui embaixo, vim pegar o cavalo, e olha lá que eu achei lá, vou lhe mostrar pra vocês A mineira acabou de criar, vou chegar ali perto Ela tá mexendo com o bezerro aqui, deixa eu ajudar ele, tadinho, olha como ele tá, tá tudo torcido Aí pessoal, a situação, por isso que é bom a gente tá sempre de olho, a situação que tá o bichinho aqui O líquido aqui, olha, o maior perigo dele se afogar, tava todo torcido Aí que dó, se a gente não acompanha pessoal, acho que é bom acompanhar Ele tava de barriga pra cima, pescoço torcido, um descuido, se ele não consegue virar ele acaba morrendo afogado, ele dentro do próprio líquido Aí que beleza, é a natureza agindo Agora eu vou deixar aí que ela vai limpar ele Essa é a mineira pessoal, lembra dela aí ó Mineira, tá aí limpando ele Ou ela ainda, não consegui ver Mineira, mineira E assim vai pessoal, assim é a vida nossa aqui no sítio Você vai fazer uma coisa Tem que tá observando já na outra Vem pegar o cavalo que tá aqui na sombra da moita de bambu Vem ela olhando pro chão, cheguei aqui e tava o bezerro Deitado do jeito que vocês viram lá, com a pata traseira por cima do pescoço, com a barriga pra cima e barriga pra cima O focinho dentro do líquido ali da placenta Tá o líquido da placenta E um descuido, se ele não consegue se virar sozinho A gente acaba perdendo a criação, acaba perdendo o bezerro Por isso que é bom a gente Deixar ela sempre perto da casa Olha lá em cima tá a casa E sempre tá olhando Ela passa lá embaixo Faz uma semana que eu trouxe ela E ela tá aqui, agora limpando O bezerro Esse é a nossa rotina aí no sítio Mais uma Mais uma benção aí pra nós A mineira Mineira Mais um filhotinho aí Vamos ver o que que é É um machinho É um machinho Gratidão Gratidão a Deus aí Eu vou deixar ela aqui sozinha agora Agora ela cuida dela Ele vai acabar de limpar ela Até que um dia ele Vai acabar de limpar ele Daqui a pouco ele já levanta e vai mamar Olha lá, olha o Ubre como é que tá Espero que vocês tenham gostado aí pessoal Se gostou aí dá o joinha pra nós aí Pra ajudar aí a gente Abraço, tudo de bom